O Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. Esse é o resultado do Censo 2022 do IBGE. É a primeira vez que essa população faz parte da pesquisa. Pois é, Roberto, e hoje, durante o anúncio dos dados do IBGE, houve até uma comoção dos quilombolas que participaram ali da solenidade, porque eles finalmente disseram se sentir parte dessa radiografia do Brasil, que é o Censo. Eles que são parte de povos que se identificam com a cultura e as tradições das comunidades remanescentes de quilombos. Confira na reportagem. O quilombo de Santa Rita do Bracui, em Angra dos Reis, no sul fluminense, recebeu esta semana a documentação de reconhecimento do INCRA, visando obter sua titulação definitiva. São 616 hectares de terras habitadas historicamente por 129 famílias descendentes de africanos escravizados. O Bracui é um dos tantos territórios espalhados pelo Brasil que abrigam quilombolas, embora a grande maioria ainda esteja longe da titulação, segundo os números apontados pelo Censo do IBGE, divulgado hoje. De acordo com o recenseamento, são um total de 1.327.802 quilombolas no Brasil. Foram identificados 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados, que abrigam cerca de 167 mil pessoas quilombolas, o que representa 12,6% da população total. Entre os territórios delimitados, o de Alcântara, no Maranhão, tem a maior população quilombola residente, cerca de 9.300 pessoas. No Nordeste, residem 68% dos quilombolas do país. A Bahia e o Maranhão concentram metade desta população. O Censo 2022 encontrou quase 474 mil domicílios com ao menos um morador quilombola. 1.696 municípios brasileiros têm moradores quilombolas. Destes municípios, com a presença de quilombolas, apenas 326 têm territórios delimitados. O Censo é de fundamental importância para orientar e monitorar as políticas que não são para o indivíduo, e sim para um conjunto de indivíduos. Para as lideranças e estudiosos sobre a questão quilombola, os resultados do Censo são importantes e apontam para a necessidade de se avançar na demarcação das terras. Que a gente consiga, pelo menos, demarcar mais territórios. Que a gente consiga avançar, porque os territórios estão sendo invadidos. A especulação imobiliária não para. Muito importante mesmo esse reconhecimento dos quilombolas como um grupo étnico.